Olá amigos aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre um texto muito interessante que é Êxodo capítulo 18, versículo de número 8 até o versículo de número 12, certo? Este texto que é um texto muito interessante, eu estava fazendo a minha meditação, lendo ele aqui, fazendo algumas anotações do hebraico, do texto hebraico, e aí eu decidi compartilhar com vocês parte das minhas conclusões, fazendo uma reflexão sobre esse texto. Bom, eu gostaria de ler o texto com vocês primeiramente, tá bom? Eu vou ler primeiramente em português, eu tenho aqui a tradução João Ferreira de Almeida, tá bom? E aí diz assim, Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se, Getro, de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, Bendito seja o Senhor que os livrou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Getro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Esse texto, queridos, é um texto muito interessante e eu gostaria de destacar algumas coisas. Começando pelo contexto dele. Do versículo 1 em diante, do capítulo 18, nós somos informados que Getro traz Zípora, esposa de Moisés e seus dois filhos. Certo? Então ele traz aqui Gerson e Eleazar. Então os dois filhos de Moisés. Ele traz os dois filhos para junto de Moisés. Neste momento, nós somos informados que Moisés conta para Getro tudo o que Deus tinha feito, tudo o que o Eterno tinha feito aos egípcios da faraó por amor de Israel. Um ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui, que é muito importante, é o seguinte. Quando você está lendo uma narrativa bíblica, uma narrativa, um relato ali, você tem que ter consciência de que a narrativa só traz aquilo que é extremamente importante, aquilo que tem significado, aquilo que traz uma mensagem. Por exemplo, certamente quando a esposa de Moisés chegou, Moisés deve ter abraçado a esposa, deve ter conversado com a esposa, deve ter conversado com os dois filhos dele, deve ter dado carinho para os dois filhos dele. Tudo isso deve ter acontecido. Mas a narrativa não conta nada disso. A narrativa simplesmente diz que Getro chega com Zípora, a esposa de Moisés e com os dois filhos. E, na sequência, fala do diálogo de Moisés com Getro, nos demonstrando que existe uma ênfase nesse diálogo. Moisés, ao escrever o texto, então Moisés como narrador, ao escrever o texto, ele está preocupado com o conteúdo desse diálogo. Então, essa é uma questão que você precisa ter em mente sempre que você lê as narrativas. Por que algo está na narrativa e por que algo não está? Por que, por exemplo, o diálogo entre a esposa de Moisés e Moisés não está no texto, entre Moisés e os filhos não está no texto, mas o diálogo entre Getro e Moisés está no texto? Esse é um ponto que você precisa ter em mente. Então, isso nos demonstra que esse diálogo é muito importante. Está certo? Agora, avançando, eu gostaria de mencionar o que está logo no início do versículo 8, quando diz assim, Veja, quando Moisés vai contar, Moisés não fala dele, Moisés não fala das dificuldades que ele estava passando, Moisés não fala de como o Senhor tinha abençoado a ele, não. Moisés fala das obras do Senhor, Moisés fala o que o Senhor tinha feito. E aqui vai uma lição para nós. Quando nós formos contar uma história, quando formos contar um testemunho, nós devemos falar do que o Senhor fez e não do que nós fizemos. Este é um ponto muito importante. E porque Moisés falou do que o Senhor tinha feito, ele leva Getro a fazer uma declaração que é fantástica. Getro é conhecido dentro da literatura rabínica como um prosélito. Como um prosélito. E é interessante isso porque Getro faz uma declaração muito bela no verso 10 e disse, Bendito seja o Senhor que os livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Então veja, ele diz assim, Bendito seja o Senhor. E nós temos em hebraico esse verso 10, está assim literalmente no hebraico. Eu estou aqui com a minha bíblia hebraica, tá bom? Bíblia hebraica de cartense. Hoje eu não traduzi, não coloquei aí, mas eu vou ler aqui e faço a tradução. Vou ler só as partes que nos importam, tá bom? Nós temos assim, Vaiover e Trô, Baruchê Adonai. E disse Getro, Bendito Adonai. Olha só que legal. Então quando ele escuta o texto literalmente, E disse Getro, Bendito seja Adonai. Essa é uma expressão muito interessante na bíblia hebraica. Muito interessante. Agora, uma outra expressão, uma outra frase que nós não podemos deixar de perceber é no início do versículo 11. Quando diz assim, Então, quando ele diz assim, Então, porque Adonai é grande, mais do que todos os deuses. Então, o que que acontece? Quando ele escuta tudo o que Moisés tinha feito, Ele diz assim, olha, Adonai é grande, maior que todos os deuses. Então ele confessa que Adonai é maior do que todos os deuses. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vimos no relato das pragas do Egito, Quando se lê ali os capítulos 7 até o 14 de Êxodo, Que as várias pragas que são mandadas sobre o Egito, Elas atingem deuses egípcios. Exemplo, a primeira praga que atinge o Nilo. Que você tem o deus do Nilo, que é Ráp. Então, as pragas elas atingem as divindades egípcias. Haja vista também que quando acontecia uma luta entre nações no mundo antigo, A compreensão era que não simplesmente as nações estavam lutando, Mas os deuses das nações estavam lutando. Então veja, Deus, o deus de Israel, Ele derruba, ele derrota a maior potência mundial da época. Então ele derrota as maiores divindades da época. Então na cabeça de Getro, ele, o deus de Israel, é o maior deus de todos. Ele é o grande deus. E por causa disso, ele faz a declaração. Vaiô, meritrô, barô, rei, adonai. E disse Getro, bendito adonai. Então ele abençoa Adonai. Por quê? Porque Adonai tinha feito, tinha livrado. E agora ele diz, né? Agora sei que Adonai, né? Pois é grande Adonai, maior do que todos os deuses. Isso é muito interessante. E depois que ele faz essa confissão de fé, Nós temos uma outra cláusula muito interessante, Que é no verso 12. Que diz assim, Vai cá e trô, rotem, moche, olham, usevachim, leolohim. Então você tem Adonai, e tomou Getro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Elohim. Dado, são literal. Então veja, por que essa expressão é muito importante? Porque Getro agora, ele vai oferecer sacrifício, só que não é qualquer sacrifício. Olam, na Bíblia, esse sacrifício olá, esse sacrifício olá, olá é a palavra para longa duração de tempo, né? Olam, essa palavra na Bíblia, é por uma oferta que era queimada inteiramente, E ela acendia ao céu, ela acendia ao céu. Essa é uma oferta muito comum no livro de Levíticos, E é a mesma oferta que Noé fez ao sair da arca em Gênesis capítulo 8, verso 20 e 22, Que Jó fazia lá no capítulo 1, verso 5 de Jó. E outros textos, é a mesma oferta que Deus tinha pedido para Abraão fazer em Gênesis capítulo 8, Oferecer o seu filho como olá. Então seria uma oferta queimada que acende ao céu. Muitos teólogos entendem que essa, teologicamente, que essa oferta, Ela indica a morte e a ressurreição de Jesus. Agora veja, por que isso é muito importante? Porque aqui, olá, desculpa, estou com olá na cabeça, Olá é uma oferta expiatória. Então, além de ele fazer uma oferta expiatória, Porque olá tinha esse caráter expiatório, substitutivo, Ele também oferece aqui o zevahim, Que são sacrifícios. Esses sacrifícios são sacrifícios de comunhão com a divindade E também com quem estava ali. Parece que aqui nós estamos presenciando a conversão de Getro, Em termos mais modernos. Parece que Getro aqui está confessando que ele irá servir ao Deus de Israel. Você tem uma declaração de fé dele. Primeiro ele abençoa o nome de Adonai, E ele usa o tetagrama, Yod-Re-Vav-Re, Indicando um conhecimento de Adonai, Porque ele ouviu das obras de Adonai. Depois ele confessa que Adonai é maior do que todos os deuses. E na sequência ele faz um sacrifício para Adonai, E um sacrifício de comunhão para Adonai, E com a congregação, os líderes de Israel. Então parece que aqui nós estamos presenciando a conversão de Getro, A entrada de Getro para o povo de Israel. Isso é muito interessante. Diga-se de passagem, A forma como esse texto apresenta Getro, Ele nos lembra duas outras pessoas gentias, Que eu gostaria de mencionar com vocês. Josué capítulo 2, versículo de número 9, Eu gostaria de chamar sua atenção para esse texto de Josué, certo? Josué capítulo 2, versículo 9, Abre a sua Bíblia aí. Eu vou ler em português mesmo aqui, Para nós ganharmos tempo. Aqui em Josué, no capítulo 2, versículo 9, Você tem o relato de Raabe. Raabe diz assim, E diz, eles disseram, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, Raabe é que ela faz uma confissão e nós sabemos que Raabe vai entrar para o povo da aliança, Ela vai entrar para o povo da aliança. Agora, olha que interessante. Quando ela está falando aqui, O povo lá de Jericó, eles estão com medo, Eles estão tremendo de medo, Porque eles sabiam do que tinha acontecido no Êxodo. O que tinha acontecido no Êxodo. Então, o evento do Êxodo, O mesmo evento que leva Getro a fazer aquela declaração, Foi o mesmo evento que, 40 anos mais tarde, Levou Raabe a tomar a decisão de guardar os espias, E ela se torna parte do povo de Israel. E entra, inclusive, para a descendência do Messias. Agora, quando nós vamos a 2ª reis, No capítulo 5, 2ª reis, capítulo 5, Você tem agora, no versículo 15, É o seguinte, Voltou ao homem, Isso, Voltou ao homem de Deus, Ele e toda a sua comitiva, Veio posse diante dele e disse, Eis que agora reconheço Que em toda a terra não há Deus, Senão em Israel. Agora, pois, te peço, Aceites um presente do teu servo. Então, vejam, Aqui nós temos a confissão de fé de Namã. Namã diz assim, Agora sei. É uma expressão muito parecida com a de Getro em hebraico. Muito parecida. Muito parecida. Agora sei. Que só há Deus em Israel. Não há outro Deus na terra. Então, vejam, A ação de Deus, Seja na vida dos israelitas, Seja na vida de Namã, Levou ele a uma confissão De que o eterno Deus de Israel Era Deus sobre todos E não existiam outros deuses. Agora, Eu gostaria de citar aqui O Victor Hamilton Nesse comentário Na página 416 O Hamilton diz o seguinte Sobre a conversão de Moisés, De Getro. Se Getro não experimenta a conversão, Então, o que ele está dizendo? Ele diz o que diz por causa daquilo que ouviu de Moisés. E Romanos 10,17 Não diz que a fé vem pelo ouvir? Seria possível que Getro simplesmente tenha compreendido Que esse Adonai de Israel É maior, mais poderoso, Mais evoluído com a vida do seu povo, Mais envolvido com a vida do seu povo, Do que os próprios deuses midianitas, Sem contudo rejeitar a existência deles? Então, O Victor Hamilton, Ele vai colocar, Ele até vai dizer que, Por exemplo, Se Getro Aceitasse o deus de Israel, Mas aceitasse os outros deuses, Ele Estaria praticando O chamado Enoteísmo. Mas, Quando nós Estudamos aqui, E as indagações do Victor Hamilton Muito bem colocam isso, Que não, Que na verdade Ele A confissão de Getro Parece indicar Que ele abandonou de fato As demais divindades. Eu gostaria para fechar Esse vídeo aqui Fazer duas citações Então eu gostaria de fazer Duas citações com vocês Que eu separei aqui, Tá bom? A primeira É a do Alan Cole Onde ele diz o seguinte Ofereceu uma oferta queimada Getro Foi envolvido no culto a Adonai Um novo convertido Como sem dúvida Outros foram mais tarde Ou ele já tinha conhecimento E adorado Adonai anteriormente As próprias palavras de Getro Aqui parecem favorecer A visão de que Adonai Era um novo deus No que dizia respeito A ele O Nahum Sarne O erudito judeu Nahum Sarne Diz o seguinte Este cerimonial Provavelmente possuía Uma função jurídica No Antigo Oriente Próximo Tratados e pactos Eram frequentemente Ratificados Pela parte envolvida Que participavam De uma refeição solene Esse rito simbólico É mencionado Em conexão Com o pacto Entre Abimeleque E Isaac Descrito em Gênesis 26-30 E entre Labão E Jacó Como contado Em Gênesis 31-54 Da mesma forma O convênio O pacto No Sinai É selado Com uma cerimônia Sacrifical De compartilhamento De refeição Detalhada Em Êxodo Capítulo 24-5-11 Holocaustos e sacrifícios Estes são Os dois principais tipos De sacrifícios Oferecidos No Antigo Israel O primeiro O Olá Foi totalmente Consumido Pelo fogo Pelo fogo Sobre o altar Como um tributo Ao Senhor O segundo O Zevar Foi oferecido Apenas parcialmente E sendo a maior parte Consumida Em uma refeição Festiva Então Esse comentário Principalmente O do Nahum Sarn Ele é muito interessante Quando o Nahum Sarn Ele coloca Esse contexto De pacto E aí Nós podemos Pegando as duas Palavras hebraicas Que eu já tinha Mencionado anteriormente E o contexto Parece que realmente Getro está aqui Fazendo um pacto E parece que Por suas declarações Ele está entrando Para o povo Ele vai fazer parte Desse povo agora Que adora A Adonai Certo? Ele está fazendo Um pacto Com esse povo É interessante Amigos Mencionar Então Algumas questões Aqui De caráter De caráter Que se aplicam Ao nosso Contexto Hoje Veja Getro Só tomou A decisão Que tomou Porque Moisés Testemunhou E Moisés Testemunhou Do que Adonai Tinha feito Em nossos dias Muitas pessoas Podem tomar Uma decisão Ao lado do Eterno Após conhecerem Aquilo que Deus Tem feito Em nossa vida Mas muitas vezes Nós temos falado Mais daquilo Que nós fazemos Do que aquilo Que Deus fez Ou mesmo Não temos entregado Nossa vida Nas mãos de Deus A tal ponto De Ele trabalhar Em nossa vida E sermos capazes De testemunhar Daquilo que Ele tem feito Então veja A nossa fé O nosso relacionamento Com Deus Pode ser Uma pregação Que nenhuma outra Tenha tanto significado Para algumas pessoas Talvez algumas pessoas Só vão aceitar Ao Deus de Israel E entrar Para o povo dele Mediante o seu testemunho Mediante a sua vida A sua forma Como você vê Mediante a você testemunhar Do que Deus fez Na sua vida Exaltando sempre a Deus Deus fez isso Não O que você tem feito Então essa é uma reflexão Que eu gostaria De deixar com você A partir desse estudo De hoje E até o nosso próximo estudo Levitraot E até o próximo estudo E até o próximo estudo